Bom, rapaziada, vamos voltar aqui porque, gente, a gente tem aqui alguns problemas, né, porque, tipo, a gente tava aqui falando, pra quem viu aquele vídeo lá, será que a gente vai ter um apocalipse zumbi mesmo, como evento de Halloween no Brookhaven, foi confirmado que a probabilidade é muito baixa de ser um apocalipse zumbi, até porque o que a gente tem lá no hospital não é um zumbi, né, vou ali mostrar pra vocês, é pra cá, né, vamos pra cá aqui, ó, vamos embora, vou colocar um azulzinho aqui, ó, vou vir aqui, beleza, vou vir aqui e dar um enter, ok. Nossa, tem que pintar, não esqueci daí, tem que comprar no caso, bora, vamos vir aqui, ok, estaciona, ok, beleza, vamos vir aqui, ó, a gente subiu aqui, aqui, é, muita gente falou que, cadê, 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 é aqui, não, 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 muita gente falou que esse monstro aqui era um zumbi, né, muita gente falou que ele era um zumbi, mas ele não é não, gente, ele é um alien, nos arquivos do jogo, está falando que ele é um alien que está no Roblox, beleza, aqui no Brookhaven, e que a entrada da agência não tem nada a ver com tentar esconder um experimento zumbi, ok, e esse experimento aqui não era pra transformar pessoas em zumbi, e sim era pra fazer experimento com os aliens, ok, era pra fazer experimentos com os aliens, provavelmente o alien, ele foi, sofreu um, ele foi ferido pela agência, né, a agência estava procurando o alien, ele foi ferido, e quando ele foi ferido, ele foi levado ao hospital aqui geral do Brookhaven, e aí começaram a fazer vários experimentos com ele, é, começaram a ver o que fazer com ele, o que ele podia atribuir, mas é isso, bom, eu falei pra vocês que eu tenho uma teoria, é, que não vai ser nem evento de alien e nem de vampiro, porque lá no cemitério, eita, eu vou ter que voltar lá de novo, meus amigos, sério, sério, sério que eu vou ter que voltar lá, vira pra cá, não, 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 nossa, é ali, não, é ali? Não, pera, que eu tô meio perdido aqui desse mapa, é aqui, é aqui, é aqui, ó, aí se a gente vir pra cá, ok, né, vamos vir, beleza, a gente tem aqui um cemitério, e muita gente falou que aqui tem o nome de um zumbi, ok, zumbi não, é de um vampiro, mas eu também discarto que seja um evento de vampiro, beleza? O que eu acho que vai ser, é uma teoria insana, você já deve ter ido vários vídeos aí, que tinha o Siren Head aqui no Brookhaven, e realmente tinha mesmo, é, o Siren Head, né, algumas pessoas que, é, fazem um vídeo procurando o Siren Head, e ele aparecia, é, eu não sei se era uma place, é, que tipo, era só um copy-paste aqui do mapa do Brookhaven, e daí eles fizeram uma nova place, né, eles só deram aquele copiar e colar, mas, é, como eu comecei a jogar o Brookhaven há pouco tempo, né, meus amigos, é, eu creio muito num evento, é, de Halloween, que envolva algum personagem de terror, ok, tipo, é, de Afterkiller, a gente também tem o Itchacoisa, e a gente também tem o Siren Head, o Siren Head que é bem querido aí pela comunidade, pra ser um evento de terror, ok, e ele caberia muito bem aqui no Brookhaven, porque a gente tem casas altas, ok, então pro, com o Siren Head, já combinaria lá, pra quem sabe, no jogo do Siren Head, tem uma torre que você pode dar tiro de arma nele, né, que, não vai causar nenhum dano a ele, mas, quer dizer, vai retardar ele só, vai causar um pouco de dor, pra quem não sabe, você ganha um rifle, ó, um rifle igual a esse aqui, ó, você pega aqui, ó, mirou, mirou no Siren Head, né, e, pô, deu um tiro, recarregou, você só tem duas balas, e, mirou de novo, pô, aí você cravou de novo, ok, vamos lá. Eu tava pensando nessa teoria, porque a gente tem o Riff aqui, que tem no jogo do Siren Head, né, que você pode dar dois tiros aqui, ó, a gente dá um tiro, e dá mais um, ok, a gente tem essa teoria, mas a gente também, meus amigos, eu tenho outra teoria, a gente também pode ter algum outro personagem de terror, né, tipo uma creepypasta, que seria o Sonic.exec, também caberia muito bem aqui no Brookhaven, eu acho que seria um evento bem legal, ou a gente pode ter vários dias com vários personagens diferentes, tipo, a gente pode ter segunda Sonic.es, é, terça Siren Head, é, quarta Apocalipse Zumbi, e você tem que ir sobrevivendo a cada dia da semana, e quando você sobreviver a esse evento, você ganha algum item, ok, acho que seria uma opção bem legal também, é, tipo, em sete dias você tem sete itens, teve um evento da Páscoa, que você ganhava, é, se eu não me engano tinha quatro carros, e você ganhava ele completando uma missão, né, pegando os ovinhos que tinha pelo mapa, então eu acho que seria um evento bem interessante se tivesse o Siren Head aqui no Brookhaven, ok, é, seria bem interessante mesmo, ou a cada dia da semana, tipo, 30, é, tipo, Halloween, aí quatro dias, três dias antes, teria outros quatro monstros, e no Halloween, juntava todos eles pra você tentar sobreviver, ok, seria interessante essa ideia? Gigantescamente, muito, essa ideia seria, acho que, bem divertida, e bem demais, e produzir vídeo com essa ideia, tipo, pra quem não sabe, a gente tá fazendo agora, é, quatro vídeos na semana, né, quatro vídeos na semana, é, coisa que só, então, tipo, eu podia gravar esse evento, é, num, num dia só, só, seria, é, eu podia, tipo, na semana, eu teria já quatro vídeos desse evento, então, ficaria bem divertido pra mostrar pra vocês o evento, dicas do evento, então, ficaria bem legal, eu tentei transferir o evento de várias formas diferentes, eu mostrei uma curiosidade do evento, então, tipo, é, daria bastante conteúdo pra vocês, é, muito conteúdo pra fazer também, e seria bem interessante, é, sério, ficaria bem, é, como que eu digo, seria um evento que uniria bastante, porque a gente podia juntar as pessoas que conhecem sobre, sei lá, exemplo, pessoas que conhecem como sobreviver com o Sony.exe, quem conhece como sobreviver contra o Siren Head, outra como sobreviver ao Itchacoisa, etc, e daí juntava todo mundo pra, no dia 31, é, dia 30, não lembro, agora dia 31 ou 30, o Halloween, não lembro, aí daí você pode juntar todo mundo pra fazer aquela proteção básica, todo mundo se juntando numa casa, pegando as suas armitas, né, beleza, a gente vem aqui, ó, pega aqui a nossa, nosso troféu aqui, que vai ser uma ajuda e tanto, né, levantar o troféu e dar na cabeça do monstro, é isso, mas eu acho que seria bem interessante, mas ainda acredito que o evento de Halloween será uma surpresa para todos nós, até porque ninguém tem certeza de nada. A gente tem uma, a gente tem uma forte indício que seria zumbi, muita gente ficou crente, 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 crente mesmo, que seria zumbi, aí o IboGo vai encarular com um dos desenvolvedores, uma das desenvolvedores, desenvolvedores aqui do Brookhaven, e é confirmado que a probabilidade de ser um apocalipse zumbi aqui no Brookhaven é cancelado, ok? Eu até fiz um vídeo, pra quem não sabe, um guia meu de como seria sobreviver um apocalipse zumbi no Brookhaven, tá bem legal, confere aí no vídeo, confere aí no canal, porque tá bem legal, 4 dias, oh gente, a gente posta vídeo, 4 vídeos por dia, gente, então dá uma conferida aí, que tá bem interessante mesmo, ok? Então, é isso, basicamente o vídeo, pra quem não sabe, acho que essa é a teoria mais plausível, ok? Então, é isso, gente, então, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final, valeu! Antes disso, pera aí, comentem aí embaixo o que vocês acham que vai ser o evento, ok? Quero muito ouvir a opinião de vocês do que vai ser o evento de Halloween, me comentem aí, e falar, ah, vai ser de zumbi, não, vai ser de alien, não, vai ser de vampiro, não, vai ser uma mistureba, que a gente vai ter que pegar abóboras pelo mapa, pra ganhar algum item, me comentem aí, o que que vai ser o evento, ok? Eu acredito muito, que a gente vai ser bem surpreendido, tá? Terá uma teoria aí, mas eu acho que essa teoria vai ser bem difícil de acontecer. Se ele escutar esse vídeo aqui, e falar, opa, vou fazer isso daqui, mas, alô aí, donos do Brookhaven, a ideia é boa, a ideia é boa, então, muito obrigado pra quem assiste esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, fui eu!